Você aí! Sabe o que aconteceu com o atacante Wellington Nen? Wellington Nen ficou conhecido no futebol brasileiro por grande início de carreira, ajudando o Fluminense a vencer o Brasileirão de 2012 ao lado de Fred. Atacante veloz e driblador, ele não demorou para atrair o interesse do futebol europeu. Ele seguiu o caminho de tantos outros brasileiros e assinou com o Shakhtar Donetsk. Porém, mesmo num lugar propício para brasileiros explodirem, Wellington Nen não vingou. E acabou sendo pouco aproveitado pelo time ucraniano. Ele voltou ao Brasil em 2017 e em 2019, quando foi emprestado para São Paulo e Fluminense. Mas não foi o mesmo Wellington Nen do começo de carreira. Após o fim do seu contrato com o Shakhtar, ele voltou ao Brasil em definitivo, atuando por Fortaleza e Cruzeiro, mas sem destaque nenhum. Após um tempo livre no mercado, o Wellington Nen agora em 2023 está disputando a Série B pelo Vitória.